E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como você pode fechar um arquivo para impressão para você mandar para uma gráfica aí utilizando o Decoradron. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, temos aqui o arquivo de um cartão de visitas e ele está com o texto selecionado que está aqui, a fonte que eu tenho no meu computador e a gente precisa converter isso aqui em curva. E como é que a gente converte todos esses textos aqui de uma vez? Vamos fazer o seguinte, aqui na aba ferramentas, você vai na aba script. Aqui na aba script, você vai clicar em executar script. Nessa parte, você tem macros em, clica na setinha e vamos colocar aqui em covert to all curves. Então clica aqui, selecionou, clica em executar. Ele vai abrir essa janela e você vai deixar marcado texto, shapes, grupos e power clips. Deixa marcado aqui essas duas opções aqui embaixo, tá? E clica em converter. E ele vai converter, olha só, ele disse que teve 22 itens processados e duas páginas. Meu cartão de visitas é frente e verso. Vou dar um ok. E aqui você já pode fechar nessa caixinha aqui. O texto, esse aqui está agrupado. Se eu clicar com o botão dentro do mouse e desagrupar, clico fora e vou tentar editar o texto. Dá dois cliques aqui, olha. Ele é uma curva. Então só para garantir, todo o meu texto, ele está em curvas, tá? Olha só. E minha arte também está em curva, beleza? Agora vamos partir para a parte de exportar o arquivo. Vamos aqui em arquivo, publicar em PDF. Você escolhe o local, deixa na área de trabalho. E aqui você vai clicar em configurações. Nessa parte, na aba geral, eu anotei um passo a passo para você seguir aqui comigo, beleza? Vou clicar aqui no bloco de nota. Exportamos em PDF. Vamos configurar a aba PDF para a aba geral. Vamos colocar em PDFX1A. Tá bom? E como é que a gente faz isso aqui, olha? Aqui, olha. Predefinições do PDF. Clica na setinha e vamos escolher aqui, olha. PDFX1A. Deixa marcado ela. Automaticamente, a compatibilidade, ela muda também, beleza? A próxima etapa é na aba cor. Então aqui, color. Nessa aba cor, você vai fazer o seguinte. Vamos em... A aba cor, vamos colocar usar configuração de cor de documento. Então aqui, olha. Cor de documento. E aqui nessa aba, vamos colocar incorporar cor. Tá bom? Tá aqui marcado. E ele tá aqui marcado. Vai incorporar perfil de cores. Automaticamente, ele fica marcado. Beleza? Agora, vamos aqui na aba objetos. Na aba objetos, vamos aqui na opção em tipo de compactação zip. Então vamos colocar aqui, olha. Tipo de compactação zip. Deixa marcado. Beleza? A reamostragem do bitmap, vamos colocar aqui, olha. São essas cores aqui, olha. Tá cor 300, DPI. Tons de cinza 300 e monocromático 1200 também. Tá bom? Olha só. E vamos agora nessa aba aqui, ó. Compactar texto de linha artística. Deixa marcado ela. E você vai clicar aqui em exportar todo o texto com curvas. Beleza? Então temos aqui. Agora vamos na aba de pré-impressão. Nessa aba de pré-impressão, você vai deixar marcado aqui, ó. Preservar informações de tela de meio tom. Olha só. Beleza? E agora, você vai colocar aqui, ó. Marcas de corte. Deixa marcado marcas de corte. E dá um OK. Beleza? Mas você pode salvar isso aqui depois. Pra você não ter que ficar fazendo essa configuração toda novamente. Você vai aqui na aba geral. Você vai clicar aqui no sinal de mais, ó. Pré-definições de PDF. Ele vai perguntar qual o nome que você quer. Você coloca aqui padrão, um nome qualquer. Tá? E você clica em salvar. Como o meu já tá salvo, eu vou clicar aqui em OK. E aqui eu vou clicar em salvar. Pronto. Exportamos aqui o nosso arquivo na medida correta. Eu vou minimizar aqui. E vou só abrir o cartão de visitas. Pra você entender. Olha só. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele tá mostrando aqui a marca de corte. Olha só. E aqui os tons da imagem. Beleza? Então, galera, é isso. Espero ter ajudado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu?